Então, dentro de marketplace também é importante o conteúdo, né? Cada vez mais importante, né? Demais. Isso aí é a tendência que vem da China, né? Até nas avaliações, se você olhar na Shopee, por exemplo, começou com as fotos ali, né? Que a pessoa colocava as fotos e ela era bonificada, porque é uma plataforma bem gamificada, tudo que você faz, você ganha uma moedinha para você gastar ali dentro de novo, né? Então, a pessoa é lá incentivada a deixar a avaliação. Olha que bacana isso, que ninguém fazia. Você pega uma da Fit, da vida que está aí 200 anos e não faz isso, cara. Então, a pessoa era bonificada para postar uma foto e colocar lá. Quanto mais ações ela tomava, só comentário. Era uma moedinha. Vai, vamos colocar um número aqui, fictício. Se ela colocasse a foto, duas moedinhas. Se ela colocasse um vídeo que veio depois, três moedinhas. Poxa, velho. A pessoa que está ali sem falar, o que custa? Eu estou com o celular na mão, eu comprei pelo celular. Pum, gostei. Pronto, já ganhou. Moedinha. E para nós, vendedores, tanto que isso fortalece, cara. A pessoa vai lá nas avaliações e fala, opa, espera aí, estou vendo um vídeo aqui, a pessoa virou o negócio. Nossa, top, é de verdade. Vai lá e compra. As plataformas agora estão tratando os compradores como usuários. Não é o termo mais, quantos compradores? Não, velho. Quantos usuários? As plataformas querem que você fique ali. Não só a rede social. O Mercado Livre. Por que ele partiu tanto para os vídeos agora, os clipes, né? Os vídeos de até um minuto. Cara, para reter o usuário ali. Na categoria de moda, o usuário, em média, fica 14 minutos dentro do Mercado Livre, cara. Navegando. Olha o tanto que isso é poderoso. Ele começa a ficar próximo de ser uma rede social. Só que com o objetivo, uma rede comercial, sei lá. Sim, sim. Você fica ali navegando ali, interagindo com outros usuários já, porque você faz um comentário. Às vezes eu vejo que o comentário vem, alguém responde. Não é só quem está vendendo que responde, não é isso? Eu posso responder o comentário de alguém no Mercado Livre hoje. Hoje, cara, assim, você vê que os clipes estão dinâmicos. Não é só a panfletagem ali, né? Por mais que não dá para você interagir muito, mas são vídeos legais, cara. Pega o caso da Insider aí, vai olhar os clipes ali. Parece Reels. São Reels, na verdade. O cara está vestindo ali a camiseta ali, ele está com a mesma camiseta. Aí, nesse vídeo, é interessante, que ele quer provar que a mesma camiseta serve para várias ocasiões. Aí ele, pum, taca um shortinho de praia e a camiseta dá certo. Aí ele põe uma calça social, um sapato social, pum, eu estou indo para o casamento. Cara, de novo, você fica ali e fala, que legal, isso aqui não tinha me ligado nisso aqui. Aí você rola para baixo, o cara está te empurrando ali, falando de moda, uma calça. Agora, nesse mesmo lugar... Sim, aparece duas janelinhas com dois produtos complementares àquele, né? Cara, é top. Eu estive no Mercado Livre esses dias e eu vi isso. E um case, assim, fenomenal para falar disso é o Kwai, né, cara? O Kwai, Kwai, né? Ah, é uma outra rede. É uma outra rede, que ela é uma rede... Eu não sei se é uma rede social disfarçada de marketplace ou uma marketplace disfarçada de rede social. A gente está investindo bem lá. Estou com uma continha lá vendendo também. E é nessa pegada de gerar conteúdo, vendendo sem vender. Olha só esse fone aqui, que interessante. É o melhor fone do mundo. Quase fiquei surdo. É um conteúdo. Aí você fica curioso. Fala, como assim, fiquei surdo? Será que esse fone é tão potente assim? E etc. E você fica ali assistindo e tem um botãozinho de comprar ali. Você consegue comprar pelo Kwai? Pela... Kauai, Kauai, sei lá. Já compra pela rede social. É muito... Eu acho muito doido. Essa rede social, para mim, é um negócio totalmente... É a margem de qualquer coisa, assim. Eu nunca nem entrei. O jovem está onde, cara? O jovem está indo para lá. Chama de velho. Vai ficando. Vocês estão te usando. Ah, falou. Não, falou. Falou o jovem. É, puta que pariu. Mas observa, cara. É uma tendência, né? Você chama de velho? Ele tem espelho. Ó, o Orkut. Vamos lá atrás, né? O Orkut. Ele está lá ainda. É, está lá. Tem a comunidade lá. É. Vitor Rock'n'Roll. Ele está lá. É. Vai morrendo. É o Facebook. Quem está lá no Facebook? É o tiozão. Pô, minha tia está lá. Minha mãe está lá. Eu não quero estar aí, não. Falando do jovem. Vai para o Instagram. Agora, o Instagram também está muito aberto no Brasil. Então, né? Todo mundo tem um Instagram. A galera vai saindo. Vamos para o TikTok. Ixi, minha tia está indo para lá. Tudo que vai ficando assim, cara. A galera vai migrando. Vai tendo desbravador indo para novas redes. Exato, cara. Exato. E agora o Quai aí está numa crescente. É o que tem mais projeção de crescimento. Porque o Instagram já está no limite. O TikTok está indo ali também. Então, é. A gente tem que estar em todos, né, cara? O TikTok não faz venda. Faz? Faz. O Quai faz. Faz venda também, mas não com o profissionalismo do Quai. Ele quer só um botão pulso. Já comprou e já é. E aí, curtiu esse conteúdo? Faz uma coisa. Comenta aqui embaixo o que você achou.